O que é que existe ainda, né? O Sudário hoje está em Turim, na Diocese de Turim, está lá para visitação do público. E também para estudos, de vez em quando o Papa abre. Porque eu não sei se vocês observam outras reportagens, mas vira e mexe, vem à tona. Mas esse Sudário é verdadeiro? Não é verdadeiro? Então, especialistas fazem estudos sobre o Sudário para comprovar a veracidade do lençol. Há épocas que as pessoas chegam a falar que não, não, isso aqui não é, foi feito por um artista. Há épocas que eles retomam novamente e dizem, não, isso aqui é realmente o lençol de Jesus Cristo. O que eu posso dizer a vocês é que ele é um símbolo da nossa fé. Porque se você olhar para o Sudário, você verá realmente toda a história da crucificação de Jesus. Então, aqui nós temos o lado das costas do Sudário. E aqui em cima, podemos começar por cima, né? Como eu falei para vocês, era um capacete de espinhos. Então, aqui mostra o sangue da cabeça de Jesus. Aqui as batidas, que se vocês observarem bem, está de forma desordenada. Está totalmente. E ele foi todo flagelado. Você percebe também até mesmo nas pernas, né? Exatamente, até nas pernas. Pela posição dele, né? Porque como ele ficou curvado, então aí fica mais fácil a região das pernas também. E aqui os pés, onde é que ele ficou feliz. Amém.